Bom dia, pessoal. Vamos para a notícia do momento? Inter promove Inter Day 2021 nesta quarta-feira, dia 7. Confira descontos e cashback. Já é possível se inscrever na lista VIP do Inter Day 2021. Quem não é correntista poderá comprar pelo app e usar cartões de outros bancos. Esta é uma notícia do site eDinheiro. O Inter promove o Inter Day 2021 nesta quarta-feira, dia 7. Um dia dedicado a ofertas especiais no Marketplace da plataforma digital. Durante 24 horas, os clientes poderão fazer compras pelo aplicativo, disponível para Android e iOS, ou site com descontos e cashback maiores. Para garantir o acesso, já é possível se inscrever na lista VIP pela página www.bancointer.com.br. Nesta edição, que é a segunda, residentes dos Estados Unidos também poderão aproveitar a data. Basta se inscreverem na lista para receber ofertas dos parceiros internacionais da plataforma Go Inter. Inter Day 2021 terá produtos e promoções nas principais lojas de varejo do país. No Inter Day 2021, o Shopping do Inter terá produtos em promoção nas principais lojas de varejo do país, tais como Americanas, Casas Bahia, Renner, Amazon, Centauri, de marcas como Samsung, Levi's, Electrolux, entre outras. Além das lojas parceiras, o Banco Digital também preparou promoções especiais no Inter Delivery, Inter Travel, Shell Box, Inter Store, Gift Cards e em sua plataforma de cursos online. Entre as principais novidades desta edição, o destaque é a Orange Box. Todas as pessoas que tiverem uma conta digital no Inter e comprarem acima de R$ 200,00 receberão uma caixa animada dentro do app que trará um prêmio surpresa. A Orange Box é válida até 30 de setembro ou enquanto durarem os estoques. Outro destaque é o Live Commerce, uma transmissão ao vivo no aplicativo que apresentará ao longo de todo o dia as principais ofertas em tempo real, com links para acesso direto aos produtos e ofertas relâmpagos e relâmpagos exclusivas para esse ambiente. Quem não tem conta digital do Inter poderá comprar pelo app e usar cartões de outros bancos. Quem não tem conta digital do Inter poderá comprar pelo app e usar cartões de outros bancos. Essas duas funcionalidades estarão disponíveis no Inter Day apenas para celulares Android. Aqueles que não forem correntistas poderão baixar o aplicativo e por meio de um cadastro simples terão seu cashback nas compras ao indicar uma conta para receber o valor de volta. Em 2020 realizamos o primeiro Inter Day. Somente nesse dia os clientes compraram mais de R$ 30 milhões em nosso shopping. Essa ação fez história no varejo brasileiro e foi um marco para a consolidação de nosso Market Place. Mudamos o nosso patamar, encerrando o mês com um volume total de vendas de R$ 115 milhões, disse o CEO do Inter Shop, Rodrigo Gouveia. Agora o nosso desafio fica ainda maior. Queremos repetir o sucesso da primeira edição, criando condições ainda melhores para nossos clientes, para que mais pessoas conheçam nossa proposta de valor e tenham a melhor experiência de compra, afirmou ele. E é isso pessoal, o que vocês acharam dessa notícia? Compartilhe a sua opinião, a sua experiência, para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto. Muitíssimo obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo!